Pedro, estamos no início do CRC 2014. Este ano estás bastante empenhado. Como é que vai ser o campeonato para ti? Vamos tentar dar o nosso melhor. O nosso objetivo está traçado, tentarmos terminar no pódio do CRC Centro. Vamos tentar dar o melhor. A máquina está preparada, vamos fazer o melhor que sabemos e tentar esquecer alguns dissabores da época anterior, que mesmo assim acabámos em quinto do Open, com alguns dissabores esquisitos mesmo. Vamos tentar que esses dissabores tenham passado e vamos ser otimistas para dar o nosso melhor com a nossa super máquina. Podemos então esperar um Pedro León ao ataque já a partir de hoje? Sim, desde o primeiro quilómetro. Bruno, agora para ti, como é que é andar ao pé do Pedro León? Ainda hoje estávamos a conversar isso. Fazemos este ano 10 anos que ando com o Pedro. Andamos os dois. Temos tido uma carreira engraçada. O Pedro é um piloto muito regular. Para já é uma ótima pessoa. Temos tido um relacionamento espetacular os dois. Portanto, acho que temos que, se continuarmos e não ficarmos muito velhinhos, ainda temos mais 20 ou 30 anos para nos aturar um ao outro. O meu desejo é continuar a ver-vos por aqui. Felicidades para amanhã e para hoje. Obrigado. 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 Obrigado.